Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia a Dia da Bike E hoje eu venho aqui falar com vocês sobre um assunto aí que é meio triste Mas também que é muito remoído aí, já que não fazem nada, sempre está acontecendo Que é o atropelamento de ciclistas Ontem chegou ao meu conhecimento dois atropelamentos Que foi do ciclista Douglas Jung, 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 sei lá, Júnior Que foi atropelado na SC370 em Santa Catarina E infelizmente ele veio a falecer Um motoqueiro, bêbado, embriagado, né? Foi fazer uma ultrapassagem pelo acostamento Acabou batendo na roda traseira dele e jogando ele pra pista Como um motoqueiro vinha atrapassando uma carreta Quando o Douglas caiu, o carreteiro não teve tempo de fazer nada E infelizmente passou por cima, acabou matando o Douglas, né? E o outro foi um atropelamento de cinco ciclistas Por um motocicleta em Maceió, na Avenida Siqueira Campos Pra quem conhece aqui em Maceió, quem pedala Que é muita gente que acompanha o nosso canal aí A Avenida Siqueira Campos é aquela que vai sair na ponta do Suruagi E segundo informações Que a gente estava até discutindo aqui no grupo No grupo do Bike Anjo de Maceió O motociclista tinha bebido a tarde de toda em uma festa Então assim Por que ainda acontece tanto atropelamento com ciclista? Bom, o primeiro ponto importante é a educação O brasileiro não é educado pra respeitar as leis Pra respeitar o outro Todo mundo sabe que o motorista tem que manter um metro e meio de distância da bicicleta Que a bicicleta, quando o ciclista montar nela É um veículo como qualquer outro Tem que obedecer as normas Beleza Só que o que é que acontece? Vamos lá Todo mundo sabe disso Mas o cara pega no domingo Sai de moto Vai no bar Enche a cara de cachaça E volta pilotando de moto Beleza A moto em si Você é bom Ela já exige mais de você Exige bem mais atenção do que um carro Eu mesmo já quase ia perdendo Uma perna no acidente de moto E quando você tá embriagado A moto ela se torna É praticamente suicídio você andar de moto bêbado Praticamente suicídio Suicídio e assassinato Nesse caso foi um assassinato O caso do Douglas Foi um assassinato Que me diga qual é o sentido De você ultrapassar uma carreta pelo acostamento Vendo que tem um ciclista lá na frente É lógico que vai dar merda E outra coisa A galera faz isso porque sabe que está impune Sabe porque vai tomar as cachaça Vai beber Se for pego É só uma multa Dois mil e dois mil e poucos reais Uma fiança A habilitação por um ano Tchau Acabou Beleza E a vida do cara que morreu E a família do cara que morreu E o cara que perdeu a perna Não se tem de moto O pai de família Que perdeu um membro Até morreu por conta de um vagabundo Que decidiu encher a cara de cachaça E sair matando o povo por aí Me diga o que vai pagar a vida desse pessoal O que eles deveriam fazer Era o seguinte Bebeu Foi dirigir E foi pego Prisão De uma forma que não seja fiançada Que crime até 4 anos de prisão Você paga a fiança e sai Então Para quem bebe e dirige Tem que ser no mínimo 10 anos Beleza Você tem a sua habilitação Caçada E não pode mais abrir o processo Para retirar Ou seja Não vai poder dirigir mais a vida toda E em caso de morte Tem que pagar uma indenização Mensal A família Se não tiver condições Vai ter que trabalhar Ou prestar algum serviço Nessa família Só assim A galera ia parar de beber e dirigir E sair por aí Matando o povo Essa cambada de vagabundo De boizinho safado De patricinha safada Que sai para as farras 3, 4 horas da manhã E sai das baladas 8, 9 horas da manhã Quando está todo mundo na rua Cheio de cachaça Parar de fazer essa vagabundagem E arrumar o que fazer E arrumar algo que preste para fazer Ao invés de estar matando o povo E também para esse bando de marmanjo Que não tem nada o que fazer em casa E sai por aí Bebendo pelo meio da rua E depois vai matar o povo Só vai mudar Infelizmente Como brasileiro não tem educação Só vai mudar Se cortar tudo na cepa Se botar para lascar Em cima de todo mundo que faz isso E outra coisa Você que avisa nos grupos aí Que está tendo blitz Você é mais vagabundo É mais safado Do que quem vai beber E vai dirigir E você é quem merecia estar morto Era você que merecia ser atropelado Perder uma perna Morrer Perder um braço Porque você está avisando Ao cara que está bebendo E vai dirigir Você está avisando Você está sendo comparsa Nessa situação Porque você está dizendo Cara Não passe por ali Que ali tem blitz Você vai ser pego Aí o cara lá na frente vai e mata Se fosse seu filho que morresse E era para ser mesmo Era para ser seu filho Ou a sua mãe que morresse Que fosse atropelado E morresse Por um cara bêbado Aí você no instante ia aprender Que aquela vizinha seu No grupo Que não parece que vai dar em nada Pode matar alguém E também esse tipo de pessoa Era para levar uma multa Ou ser preso sim Porque está corrigindo Com a situação Não tem para onde Até o momento Que no latinja É uma coisa que não faz Mas quando latinja Porra Vamos levar em consideração Todas as famílias Que perderam membros Por conta de gente Embriagada no trânsito Porque ninguém leva Porque ninguém leva Entendeu E você que bebe E sai dirigindo Crie essa consciência Não espere que aconteça Com alguém da sua família Para você criar consciência não Crie consciência antes Que assim como ontem Foi o Douglas Podia ser o seu filho Podia ser a sua mulher Podia ser você O seu pai A sua mãe A sua namorada Mas ninguém tem essa consciência Não é? Eu só deixo esse recado aí Para você E você que não foi inscrito Aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Comenta aí a sua opinião Sobre o que aconteceu Enfim Continua acompanhando Nosso canal Beleza galera? Valeu aí E abraço Até a próxima